Dia 25, dia de batico, de 9 para Jesus, nascer com o Sabaneta, nós temos desayuno, está incluído em paquete, está bom para mostrar o que é paquete, está com o basso, está com o baguette, está com o pin, está com bebida para Campina, nós temos desayuno, nós temos o carvagem e nós temos o diner incluído. E nós vamos para Jesus Norte, em direção de Paribas, e nós temos praticamente todo o lugar que temos, A ruta está bastante bom conosco, nós estamos bem para o lunch, nós estamos para a Surside Marina, onde nós estamos em Weganan, a troca é Weganan, então nós estamos para o lunch para nós fazer bom uso de gê, então com bebida, nós temos que servir. Nós estamos para outra parte, nós temos que ir para a ruta turística e nós temos que ir para quatro horas exatas, quatro, quatro máximo, nós temos que ir para a rotonda de Santa Cruz, na plaza Estates, essa parte, onde nós temos que ir para a casa, para a rotonda, para ir para a comida. Também nós temos que participar e o reconhecimento também que é otorgar o momento em Weganan. Também nós temos que ir para os tour bikers, nós temos 31 bikes em contêineres, em 2 contêineres, como você chega, nós não sabemos o que acontece, mas nós temos que ir para os tour bikers, tour quadracers, tour trikers, qualquer coisa, vão correr conosco. Nós temos que ir para o dia do Batico, mas eles são grandes. E a ideia também está com a nossa etapa de sete, Batico Memorias Rai, nós temos que ir para a sua memória, para não esquecer os personagens aí. E essa aqui está parte da nossa rede de prensa, a metade, passa a parar um rato para... Nós temos um pouco problema com isso aqui. Nós temos que ir para o dia do que a nossa mudança, o dia do primeiro ano, em novembro estava sobre o hotel. Agora que o hotel, se você tem o que é o mais barato, não se busca nem a dia nem o que é o mais barato, o Holiday Inn custa 560 dólares para a noite. É o mais barato. Nós temos que ir para a Hyatt. Nós temos que ir para a Colômbia, especialmente, insistir em que ir para a Hyatt no Rio ou na Marriott. A Hyatt deu um preço de 1.400 dólares. Nós temos que ir para a Bahia, 980 dólares. Nós temos uma camisa de cheque para nós. E o Rio também está de mesmo margem e está estrobando um pouco. Mas isso não está aqui, porque nós não reservamos os bais. Nós não reservamos, nós não viajamos aqui. Especialmente a gente de Colômbia e de Corsau e de Boneiro também. Tem vários de nós também. E pensei a nós mesmo que está sem bais, que está em contêiner. Nós vamos para a Hyatt, para a Hyatt e para a Hyatt. Passamos a turma para participar da Hyatt. Isso é o local que está aqui.